De volta com o TVMA News desta quinta-feira, muito obrigado a você que está chegando agora a telinha da TVMA. Hoje o Alexandre Lino não vai participar do nosso programa porque eu não vou deixar. Afinal de contas ele ia tirar sarro porque o São Paulo perdeu ontem. Perdeu não, empatou mas saiu, deixou a pré-pré-pré-pré-pré-Pré Libertadores, uma vergonha sem tamanho. Então todos os detalhes do esporte no canal Esportes com o nosso querido Alexandre Lino, Viderlan Araújo e o descomentarista Márcio André. Olha, o carnaval movimenta a economia e você que quer vender algum produto deverá seguir algumas regras e os detalhes com Viderlan Araújo. E o carnaval está se aproximando e para quem quer participar das prévias, quem quer aproveitar esse período para faturar um dinheiro extra, os vendedores ambulantes precisam entrar num processo de formalização. E nós vamos conversar a respeito desse assunto, até porque a Secretaria de Convívio Social tem tentado ordenar da maneira como pode as coisas e fazer com que a festa fique mais bonita. Não é só no dia a dia com os trabalhos junto aos ambulantes no centro de Maceió, mas também nesse período de prévias de carnaval que está se aproximando. O Coronel Adilson Bispo, que é diretor de Convívio Social da SESC, conversa conosco a respeito desse assunto. Coronel, explica pra gente o que é que o ambulante vai precisar fazer para poder se adequar às normas e ganhar um dinheiro extra nessas prévias de carnaval que se aproximam. Bom dia. Bom dia. Como você já bem colocou, é fundamental essa organização, principalmente nesse período carnavalês, porque muitas pessoas terminam se colocando e se conduzindo a um determinado local. Então a nossa responsabilidade e compromisso vem exatamente nesse ordenamento e fizemos um chamamento a todos, inclusive encerrando o prazo agora dia 15, para que compareça a secretaria exatamente para viabilizar esse cadastro. A partir daí, com a quantidade exata, a secretaria vai ter condições de definir o local exato dentro do contexto da festa para que, lógico, cada um possa, quem quiser brincar, brincar e quem quiser também aproveitar para ganhar e render um faturamento sim também. As pessoas que, porventura, venham proceder dessa forma, estarão correndo o risco de ter esse material apreendido. Então é fundamental esse cadastro para a prefeitura ter com exatidão a quantidade e assim poder dispor todos naquele determinado espaço que ele requer. Nós vamos ter principalmente as prévias, que dia 22, 23, sexta, sábado e domingo, Jaraguá e Orla. Então nós temos que obrigatoriamente organizar e ordená-los dentro desse espaço. Então é fundamental essa informação. Como é que será feito isso? Vai ser distribuído selos para saber que aquele ambulante está cadastrado, que ele deve apresentar no momento de uma abordagem dos fiscais? Perfeito. Na verdade, a partir da próxima semana, nós vamos estar entregando crachás autorizativos e identificativos. É importante destacar também que um dia antes nós vamos estar com todas as equipes definindo os locais exatos para facilitar, para que ele tenha a compreensão do local exato e possa garantir naquele período o seu dinheirinho extra, que isso é importante e a gente também tem que dar esse apoio e esse suporte. O que é preciso fazer para poder se cadastrar, para poder ficar dentro de uma condição normal, regularizado, junto à prefeitura, o ambulante? Olha, o interessado deve procurar a nossa secretaria, que fica aqui no Jaraguá, próximo ao VLT, no horário de 8 às 14 horas, munido de cópia de documentos individuais, RG, CPF, comprovante e residência. Lá ele vai preencher um requerimento, identificando exatamente a atividade e o produto que ele quer comercializar. E a respeito de taxas, existe algum valor que se paga à prefeitura? Tem um valor que ele vai pagar pela taxa do uso do solo, a depender do espaço que ele vai solicitar, esse valor é calculado em cima dessa metragem. O valor do uso do solo, que varia em torno de R$ 40, R$ 70. E a respeito da condição daquele que não vai ter um ponto fixo, que vai estar circulando lá dentro também, como é que é feita essa base de cálculo, Coronel? Olha, é em cima do equipamento, da atividade que ele vai exercer. Então tudo depende do que ele pretende e o que ele de fato vai, a forma como ele vai se conduzir. Então é em cima disso que se calcula esse valor. É preciso se adequar às normas estabelecidas pela prefeitura, pelo que rege também a lei, para poder evitar transtornos. Imagens de Flávio Santos, Viderlan Araújo, para a TV Mar, canal 25 na NET. Muito obrigado ao Viderlan Araújo, agora sim vamos ver o Carnaval Cristão. Roda! Alegra-te! Carnaval não é mais apenas ou simplesmente uma festa profana. Todos, de qualquer matiz religioso, podem sim fazer parte dessa festa da alegria, da tradição. E o Encontro de Jovens com Cristo está promovendo esse Carnaval. É a comunidade jovem lá do bairro de Bebedouro, na paróquia de Santo Antônio. E eu vou conversar com esse casal jovem que aqui está, para lhe convidar também para este grande Carnaval tradicional, com muita fé e com Cristo. Vamos conversar aqui com o Adalto Antônio Araújo, que fala de alegria e de convite para esse pessoal. É preciso alegrar-te no Senhor? Isso mesmo. A gente está aqui passando para convidar. O AJC Bebedouro tem 18 anos e a gente já está na terceira edição do nosso Alegra-te. E a gente queria convidar, né? É uma festa familiar que tem concursos de fantasias para crianças, para adultos, que a gente convida toda a comunidade de Bebedouro, mas também todas as outras comunidades, né? Que a gente possa celebrar essa festa da forma cristã, de uma forma mais alegre e que a gente possa celebrar a Cristo também nessa festa. Além de trazer toda a família, a juventude para essa festa, esse Carnaval, com a temática Sertão Nordestino, é uma homenagem à fé nordestina também? Isso. A gente vai trazer a temática Sertão Nordestino, com muitas cores, trazer também o Sertão, né? Para valorizar o nosso Nordeste e também a questão mais cultural, né? Do nosso Estado, que a gente vai valorizar também muito Alagoas. Quantas bandas irão alegrar esse Carnaval com Cristo? Serão duas bandas, Classe Frevo e Mensageiros de Cristo. Mensageiros de Cristo será uma banda que traz a temática católica, de músicas católicas, mas também em outros ritmos musicais. Alegra-te porque o Carnaval está aí, tem que ter muita fé, muito amor acima de tudo. O Stefano Lima está aqui conosco, sempre feliz da vida, sorridente. Lá em Bebedouro, nos fale da programação, em termos de horário, como é que vai acontecer? Esse ano a gente vai ter o bloquinho, né? Então a gente vai realizar esse bloco pelas ruas do bairro, iniciando após a missa, no horário das oito e meia, vamos fazer uma concentração, vai ter trio elétrico, vai ter todo o frevo, toda a animação, todo mundo fantasiado para curtir esse momento. E depois disso a gente vai voltar para o ginásio, que é ao lado da igreja, que é o Ginásio Santo Antônio de Pádua, e lá a gente vai realizar o nosso momento com as bandas, o concurso de fantasia, ela vai ter muita comida e bebida, muito boa, que a galera está organizando, os nossos jovens, todos juntos em prol desse movimento, desse movimento que quer arrecadar mais fundos para poder a gente trazer mais jovens para dentro da igreja, para viver cada dia mais engajado. Agora tem que também ter, já que vai haver uma contribuição, uma taxinha, tem que ser preço para estudante, não? Isso, a gente está com lote promocional agora, o ingresso individual custa seis reais e para casal dez. No horário, a gente vai estar vendendo às sete, casal às doze. Só é procurar um da gente, pode entrar também nas redes sociais da gente, que é o arroba JC Bebedouro, para mais informações. Se quiser saber melhor como vai funcionar o bloquinho, as bandas, lá tem vídeo, lá tem tudo, informando tudo bem direitinho. Então convida todo mundo aí para essa festa, vai lá. Vem todo mundo participar com a gente, esse momento vai ser único, e a gente conta com você, não somente de Bebedouro, mas de toda a Marcel. Venha participar com a gente. É a festa de um carnaval de pureza, de amor, daquele amor mais puro, mais respeitoso, e acima de tudo, elevando o nosso coração e agradecer a Deus os momentos de felicidade e alegria que também todos nós temos. Com as imagens do Chico Logueira, Fernando Palmeira para a TV Mar, da organização Arnold Melo, no canal 25 da NET. Se depender da simpatia do nosso repórter, o mais bonito do Brasil, Fernando Palmeira, e dos entrevistados, esse carnaval com certeza vai ser muito, muito, muito legal. Olha, gente, nesta câmera aqui, a gente vai chamar a última reportagem de hoje, que acaba de chegar, uma manifestação marcada para esta quinta-feira, feita pelos servidores da Casal, contra uma possível privatização da companhia. O Vida é Laraúja, que chega com os detalhes. Olha, Mauro Vedequim, estamos de volta aqui na programação da TV Mar Canal 25 para trazer mais notícias, já que o Sindicato dos Urbanitários de Alagoas está convidando toda a sociedade para participar do fórum, que tem como principal intuito a defesa do saneamento público e da Casal. Começa, inclusive, nesta quinta-feira, dia 14. Nós vamos conversar a respeito desse assunto com a Daphne Orion, que é diretora do Sindicato dos Urbanitários. Naturalmente, quando se trata de um fórum, a participação de todas as entidades ligadas, diretas e indiretamente, acaba sendo importante para poder massificar essa ideia. Qual foi o principal intuito deste fórum, Daphne? Bom dia. Bom dia a todo o pessoal da TV Mar, toda a equipe, como todos os alagoandos e alagoanas que assistem agora. Bom, como você bem colocou, nós decidimos criar, lançar esse fórum em defesa do saneamento no Estado, quando fomos procurados por uma equipe de técnicos, de engenheiros do Estado, preocupados com o projeto que foi apresentado para o Estado, um projeto feito pelo BNDES, Banco Nacional do Desenvolvimento, apontando como saída para a questão do saneamento, que a gente sabe que é muito complicada, realmente a Alagoas precisa de um olhar diferenciado para o saneamento, mas dando como única alternativa a entrega desse patrimônio público e desse serviço, que deve ser público. Por isso que nós resolvemos unir forças em um fórum para debater esse projeto, já nos posicionando contrário a esse projeto do BNDES, que é um projeto que, conforme a análise de engenheiros do Estado, através de suas associações que os representam, é extremamente danoso para a sociedade. O projeto entrega esse serviço, entrega a distribuição de água, entrega o saneamento básico para o setor privado, e a gente sabe que, a partir daí, o objetivo principal passa a ser apenas o lucro, e não o atendimento total da população. O que muda o modelo de negócio do saneamento com a possibilidade dessa? Perfeito. Hoje nós temos no Estado duas formas de atender a população com relação ao saneamento. Nós temos a CASAL, que é a que possui o maior número de contratos com municípios no Estado, e nós temos também os SAAS, que são os serviços autônomos de água e esgoto. Então, determinados municípios operam a CASAL e outros operam os SAAS. Esse projeto, ele tira todos os SAAS, o controle, os contratos passam a ser com a CASAL, mas a CASAL faz a subconcessão desses contratos para operadores privados. Caso nas regiões do Agreste, por exemplo, o que é que mudaria também essa concepção? A região do Agreste e Sertão também teria um controlador privado responsável. Ele divide o Estado em três blocos, parte de Maceió e as cidades do entorno da região metropolitana, Agreste e Sertão e aquela parte de União dos Palmares e Litoral Norte. E coloca essa subconcessão para três operadores privados. Eles passam a controlar a distribuição de água nesses três setores. A CASAL ficaria ainda com a operação do sistema e o tratamento de água. Mas a grande pergunta que fica é, se todo o dinheiro arrecadado vai para os operadores privados, e eles é que teriam que repassar para a CASAL e a porcentagem é muito pequena, a CASAL vai continuar tendo sustentabilidade para dar conta de operar e tratar a água como deve ser tratado, que a gente sabe que é o custo maior. O custo maior é para levar água com qualidade para a população, com a segurança de que a população possa usufruir dessa água sem ter nenhum problema de saúde. Dessa forma a CASAL teria sustentabilidade para manter esse serviço e é isso que os especialistas que analisaram esse projeto estão afirmando que não. A CASAL não consegue com o que ela vai ficar, com o que vai ser repassado para ela, ela não consegue manter esse sistema. Em uma condição como essa, quando se tem o capital diminuído, é natural que possa haver demissões também, é preciso colocar essa condição. E o fórum vai discutir também esses assuntos de uma possibilidade de demissão e de uma reformulação no corpo funcional dessas entidades? Também. Nós, o sindicato dos trabalhadores, que nós representamos os trabalhadores da CASAL, particularmente nós temos ainda essa preocupação a mais. Hoje a CASAL conta com mil e poucos trabalhadores diretos, fora as contratações indiretas, que já são os terceirizados, nós já temos parcerias com empresas privadas dentro da CASAL, mas a CASAL com controle. E aí você tem aí a possibilidade de ter quase que 80% dessa massa de trabalhadores desligados da empresa. Isso significa, implica também em reverter para a economia do Estado. Numa época dessa, a gente tem aí uma massa dessa de trabalhadores desempregados, isso vai impactar também na economia do Estado. Daphne, por favor, aproveita a nossa audiência, faz o chamamento para a Sociedade Alagoana comparecer ao fórum, pode dar o serviço, por favor. Obrigada. Nós convidamos a todos e todas, esse é um assunto que é de interesse da população como um todo, você é alagoano e alagoana, nós sabemos que a água é um serviço essencial para a vida, nós não estamos falando de uma mercadoria, estamos falando de algo que a gente não pode viver sem, então a gente convida todas as entidades também civis organizadas, associações de bairro, as entidades competentes para estarem hoje à noite conosco, 19 horas, no auditório dos bancários, ali próximo ao antigo hiper bom preço da Boarque de Macedo, fazendo esse debate tão importante para todos e todas. Obrigado, Daphne. Imagens de Flávio Santos, Videlã Araújo para a TV Mar, canal 25 na NET. Aí, mais uma vez obrigado ao nosso querido Videlã Araújo e também em especial aí a nossa entrevistada, Daphne, que gentilmente veio aqui à TV Mar para falar de algo tão importante e que nós vamos acompanhar. Com essa reportagem a gente encerra a edição desta quinta-feira, desejando a você um excelente dia e lembrando, amanhã, a partir das oito e meia da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do TV Mar News. Tudo de bom e até lá. E homenagem a Alexandre Lino, sobe a letrinha. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri